Durante a tarde desta sexta-feira, Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do primeiro Biesp, prendeu três indivíduos aqui em Agrastina. Foi ali no trevo da BR-104, com o acesso à cidade de Altinho, justamente o entroncamento da BR-104, com a PS 149. Três indivíduos foram conduzidos aqui para a delegacia de plantão. Eles estavam com o veículo roubado, com a placa clonada. Era um jipe Renegade de cor branca. E aí os policiais trouxeram os três aqui para a delegacia e um deles acabou sendo autuado em flagrante. É o Emerson William Procópio da Silva, vulgo Messinho, de 36 anos de idade, que mora no bairro de Santa Rosa, em Caruaru. Sabe aqui do escrivão Rivanildo, os três apresentados aqui, Riva, no plantão, no caso da delegacia de Agrastina, dos quais apenas o Messinho, autuado em flagrante, no caso dele assumiu a propriedade do carro, é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. Ele assumiu sim, que ele recebeu uma determinação para pegar esse carro lá na cidade de Caruaru, no estacionamento de um supermercado, e ficar com ele até a próxima semana. Então, esse carro, ele é adulterado, ele também foi tomado de assalto na cidade de Gravatá. Então, na ocasião do assalto em Gravatá, a vítima foi extorquida, ela teve que fazer transferências via PIX para os imputados lá, para as pessoas que roubaram o veículo. Então, é um crime que ocorreu desde o mês passado, que ele vem se prolongando, e a partir de então, da prisão e a apreensão do veículo, as diligências e investigações serão tomadas para tentar identificar as pessoas que praticaram o roubo em Gravatá, e também ver a participação dos outros dois que foram liberados no início da noite de hoje. Não está descartada a participação deles nesse sequestro relâmpago ocorrido lá em Gravatá. Exato, ainda não está descartado nada, tudo muito precoce, tudo aconteceu agora, nesse momento, a situação flagrancial. O delegado, o doutor Bruno, que determinou a feitura do flagrante, viu os elementos suficientes para autuar o Emerson pelo crime de receptação e clonagem de veículo, e as diligências e investigações ocorrerão e continuarão no decorrer do período que é o período do inquérito policial. Ele foi autuado por quais crimes, então, aqui na delegacia? 180 receptação e o 311 a adulteração do veículo. Inclusive com várias passagens pela polícia? Exato, ele tem passagens preliminarmente, a gente viu que a ficha dele é extensa, ele já foi preso algumas vezes, roubo, furto e outros crimes mais, e tudo agora foi feito o flagrante por conta da ocorrência principal, que foi o veículo recuperado, mas as investigações vão apontar se houve ou não outros delitos e se tem mais ou não imputados. E em relação a justamente o fato dele já ter um passado criminoso, várias passagens pela polícia, isso acaba ganhando, logicamente, até uma prioridade da foto dele ser mostrada lá para a vítima, que foi sequestrada lá em Gravatá, porque de repente pode fazer o reconhecimento dele através de fotografia? A vítima, ela vai ser, sim, chamada, vai ter que ser ouvida em cartório, e vamos ver se ela faz o reconhecimento do autuado, como também dos outros dois que foram liberados. Ninguém sabe ainda quem foram as pessoas que efetivamente participaram do assalto lá em Gravatá. Então, vamos ver, sim, como é que vai se identificar, se estão envolvidos, e qual a participação de cada um, e de outros também, porventura, que participaram do crime de lá. Como fica a situação do Messinho, autuada em flagrante aqui na delegacia de Agrestina? E aí, a partir de agora? O delegado determinou que fizéssemos o flagrante, foi feito, ele vai ser agora encaminhado para o plantão lá de Caruaru, onde aguardará a audiência de custódia que se dará amanhã. Então, vai passar a noite lá na carceragem? Exato, vai ficar de hoje para amanhã recolhido lá na carceragem. Então, rapaz, eu estou preocupado, né? Segundo o flagrante, só essa semana, pessoas que estão vindo de Caruaru aprontar aqui em Agrestina. Pois é, o crime não para, sempre está acontecendo, e as polícias estão prontas e trabalhando. É incansável a dia outurnamente, mas não para, o serviço policial é assim. Dia outurnamente, na rua, fazendo policiamento ostensivo, como foi o caso agora da PRF e do Biesp, que resultou na prisão do Messinho. Pois é, e corroborando com essa boa ação da Polícia Rodoviária Federal e do primeiro Biesp, né? Também, um excelente trabalho aqui do policiamento da delegacia daqui de Agrestina, na lavratura do procedimento flagrancial. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão. Obrigado.